Olá, tudo bem? Vejo que tá triste, desanimado Não sei o que tá acontecendo, mas não fica assim não Deus é contigo, tudo isso é passageiro Vamos para o céu mesmo? Ah, você fala isso porque não é com você Já fiz três vestibulares Não passei nenhum Minha família não presta Minha vida é uma miséria É difícil viver com tantos problemas Você nem imagina Oi, e aí, Jonah Beleza, velho? Beleza, cara Tinha uma pessoa conversando aqui com você, quem que era? Ah, um tal de Daniel Ah, o Daniel Você conhece? Conheço, o que ele queria com você? Eu aqui passando por tribulações e ele me querendo dar lição de moral Como se conhecesse minha vida Aham Deve que nunca passou por isso É Tem um ano que ele perdeu os pais deles num acidente de carro Perdeu mulher por câncer Tem seis meses E o que sobrou o que sobrou dele é um filho que ele sustenta trabalhando na foice Sério? Sério? Às vezes nós, com pequenos probleminhas reclamamos tanto, né? E olhamos para as outras pessoas Por que elas sorrirem? Isso se chama gratidão a Deus Porque só de nós estarmos aqui Isso já é um milagre Só de podermos ter um prato de comida na mesa É um milagre Igual o Daniel Perdeu mulher por câncer E você apenas Não passou no vestibular e está aí reclamando E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias E a gente vê ele sorrindo todos os dias A CIDADE NO BRASIL